Vem, 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 Aô Cachorro Vem, 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 Aô Cachorro Vem, 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 Aô, Aô, Aô Cachorro Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Galera, eu sou o Carlos Ordã E o vídeo de hoje, galera, tá bem top, bem legal Sabe por que, galera? Olha aqui Bom, vocês já sabem, né, galera? A gente tava com um projeto novo aí de montar Um semi-confinamento com as nossas boiadas aí Pra esse ano faturar uma grana E, galera, graças a Deus, deu tudo certo O gado já tá aqui comendo no coxo A nossa linha de coxo, pneu mais com menos Já tá dando certo, tá vendo aqui o que eu fiz, galera? Coloquei esses coxinhos aqui dentro E o colchão de pneu pro coxo lá não andar Muito bom essa solução que eu achei aqui, viu? Coloquei os pneuzão e os coxos de plástico dentro dos pneus Pra não ficar andando no pasto Por quê? Agora, galera, não tô enchendo o coxo todo até a boca Eles comem no pasto e no coxo Então não precisa encher de bagaço Bom, a gente hoje vai tratar da nossa boiada Boiada tá chegando aqui Vocês vão acompanhar, galera, como é que a gente faz Mais com menos na propriedade O bagaço tá aqui Eu vou tratar, a gente trata duas vezes por dia Vocês vão aprender como é que faz Um mais com menos na propriedade de vocês aí Beleza? Bom, iniciar os trabalhos, galera Lembrando aí Que quem tem boi tem que tratar Quem não tiver não vai É óbvio isso, né? E pedir pra vocês que gostam do nosso canal Que gostam de fazer mais com menos na propriedade Que é da roça Galera, dá uma força Mete o like aí, ó Ajuda a gente, compartilha Porque se vocês ajudam a gente Eu ajudo vocês Então vamos manter essa relação ganha-ganha Você me ajuda Que eu ajudo vocês Então, rebenta o like pra ajudar o Carlos Jordan E vai nessas dicas aí de mais com menos Pra vocês aí Ajudar vocês na sua propriedade Bom, galera Isso aqui é o bagacinho Bagacinho De Cana E esse bagacinho, galera A gente enche os coxos com ele Isso aqui é o volumoso O que é o semi-confinamento? A boiada come no pasto Certo? E come no coxo também Eu uso o bagacinho com fonte volumoso E também o pasto como fonte de volumoso E uso a ração que tá aqui do lado de cá, ó Como fonte de proteína Pra poder engordar a boiada A gente vai colocar então Três desses coxos aqui azul Pra De bagacinho pro gado comer A gente coloca, galera Três de manhã e três à tarde Agora a primeira tratada A gente trata Duas vezes ao dia Se ele à tarde Isso que é um pouco mais difícil Do confinamento Mas do resto É tranquilo Tem que trabalhar Não adianta Bom Tô com uma mão só, galera Eu vou pôr vocês na cabeça aqui Pra tratar melhor Pera aí Ó Agora vamos lá Agora dá pra trabalhar Eu encho um desse aqui Certo? Pego aqui, ó Por baixo E é A gente leva pro coxo Ai, boi Ai, boi Aí, galera Eu vou lá Eu vou encher o primeiro lá Que é o mais longe Então eu vou encher lá o primeiro Que aí quando eu tiver Acabado Cansado Eu já tô lá no final Do coxo ali Ó Ó Eu coloco assim Senão não cabe a ração, certo? Aqui O outro aqui E vamos buscar mais Vai acompanhando, galera Aí A gente tá com 14 animais no coxo Pra engordar Mais um é o cenepol Cenepol não vai vender Cenepol A gente fez um remédio nele É o meu boi de andar Então ele só tá no coxo Pra engordar E ficar bonito Mais um aí Ó Só o bagaço Puro Eles não gostam não Eles não comem bagaço Puro não, galera O bagaço Tem que ser misturado Com alguma coisa Que é a ração Mais um Só que só Mais um não vai dar Vai ter que completar com mais Tem que pôr quatro Pra estabilizar Esses aqui Vai aqui embaixo Pronto Colocamos o bagacinho Tá vendo que eles não comem Galera Só o bagacinho Eles não comem bem Eles vai chegando no coxo Mas não gostam de comer O bagacinho É só resíduo da cana Tem que pôr ração pra comer Agora Eu vou organizar aqui E já vamos pegar a ração Bom galera Depois que eu organizei o bagaço Eles beram o coxo Eles comem um pouquinho Mas não comem com vontade não Eles comem Sem vontade Aí eu venho Tem que colocar a ração Porque o bagaço Não tem muita fonte de proteína É só pra encher barriga Então a ração galera Que faz com que eles façam Comer o bagaço Eu misturo bem essa ração E eu não uso Ração paletizada Que é aquelas Granuladinhas igual Carvalo De cavalo Porque senão eles escolhem Eu uso essa ração aqui Da isofós Vou mostrar pra vocês Aqui ó De 21% de proteína Ó Confinamento mesmo Da isofós Tá vendo E ela é Quirela Como se fosse quirela né Farelada E farelada eu bato No meio do bagaço galera Pra que a A boiada não escolha Só a ração pra comer Come o bagaço Junto com a ração Entendeu Bom Bora lá fazer E tratar da boiada Pra você ver Como que eles vão comer agora Vai entrar com força mesmo Bom galera Vou pôr a ração É um balde desse meio Que vai De manhã E meia tarde Na verdade Não é isso Um balde e meio Agora de manhã E um balde e meia tarde Que dá um saco É um saco por dia Que eu gasto De ração Pros bois Do semi confinamento Agora vocês vão ver Como eles comem Com vontade Vem 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 Estão todos esperando Aí já Ó Tá vacando Que não é pôr no coxo Aqui É uma vaca de leite Na fazenda Serve mais pra leite Vem Vem Ó Tem que colocar e mexer Que eles comem muito rápido Joga um tanto aqui Aí bate bem galera Falei pra vocês Que tem que bater bem Por causa da De eles misturar bem com o bagaço E querer comer o bagaço Não eles vão querer comer o bagaço Pronto Bem misturado Agora pode comer galerinha Pode almoçar Tomar café da manhã aí Ó lá Eles vem aqui Vem comendo Com força Agora eles gostam Vamos partir pro outro coxo Mesma coisa Aqui ó Põe um pouco Misturo Vem 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 E parte pro outro Não é fácil galera Mas nenhum trabalho é fácil né Tem que trabalhar Todo dia Noventa dias No mês Fazendo esse trabalho aqui Pra poder engordar a boiada E a gente vender o gado Não achamos cada aqui Vem 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 Em todos os coxos Tem que fazer isso aí Misturar bem Pra eles não querem Só comer por cima Só o bagaço Aí ó Agora eu vou lá Buscar mais meio saco Pra pôr ali Vem 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 Aô 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 Ó Mais meio balde Já é O suficiente Isso aqui Sobre pra Tratar A tarde Eu vou pegar Meu boneco Galera Eu tava com dificuldade De roubo de ração Cês lembram né Mas agora Resolvi meu problema Ninguém mais rouba Graças a Deus Tem câmera Tudo quanto é lado Aqui agora Já vou fechar Aqui galera Que aí Eu já vou embora Pro outro serviço Certo Todo dia A mesma coisa Mas O resultado É do tamanho do esforço O resultado vem galera Bora ter resultado aí E aí galera Pronto Acabamos Colocamos nos coxos aí Ó Boiada já tá comendo Aí Vacona comendo aqui Ela põe a mão dentro do coxo Mas não cai lá dentro Não atrapalha Ó o boizão comendo Tem alguns bois galera Que Dá resultado mais rápido Tem outros que demoram mais Depende um pouco da raça Depende um pouco Da fase de adaptação Fase de adaptação galera Pra eles comer Começar a comer de acordo mesmo Forte com força É 15 dias Meus bois já tá quase Acostumado a comer Aí ó Algumas vacas Ficam lá pra baixo Que ainda não se adaptou Tá meio brabo Mas o resto tá comendo bem Olha como é que come Viu? As vacas são meio com medo lá Ainda tá Assustada Mas é isso aí galera Tá aí tratado Simples Fácil Menos de 20 minutos Tratei do gado O bom que Eu consigo trabalhar Em outros lugares né Por exemplo Tratei Cedo aqui É Vim tratei cedo Se você trabalha Entra no serviço de manhã Você vem Trata no gado Do gado de manhã E vai pro teu trabalho E ainda você consegue Vim à tarde Depois de servir Depois das 5 horas Tratar Você consegue ter dois empregos Porque hoje galera Se você não tiver dois empregos Não tá fácil viver no Brasil não Pra você ter alguma coisa Você tem que ralar bastante Então de dia Você trata de gado De madrugada cedinho né À tarde também E Durante o dia Você vai pro teu serviço aí Bom galera Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Já tô apto Agora vou pular Do outro serviço lá Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal Ative a notificação Aqui Tem de tudo Pra fazer mais comer Na propriedade Quem conhece o canal Já sabe Cavalo Boi Confinamento Cana Ração Trato Tudo esse canal Fazer mais com menos Beleza Vamos que vamos Tamo junto Muito like Muito vídeo Rebenta o like aí Dá uma força pra gente Bora fazer mais com menos Ter lucro na propriedade Valeu